Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal, hoje eu vou gravar um vlog de outono, hoje é sexta-feira, tá chovendo, tá frio, outono chegou, hoje tá 13 graus lá fora e aqui dentro já tá frio, meu pé tá gelado. Pouco a pouco eu tô mudando as decorações da casa, né, pra uma decoração mais assim pra outono, eu amo outono, hoje também eu vou fazer as minhas unhas, porque ontem essa unha aqui quebrou, então parece que eu tô sem dedo, tô truxa, mas ainda bem que quebrou ontem, porque hoje eu vou fazer e na verdade eu ainda tô bem na dúvida de qual design que eu vou fazer. Eu sempre vejo os meus designs, né, inspiração de designs pras unhas no Pinterest. Aqui ó, eu coloco tudo salvo aqui assim, tem vários modelinhos, tá vendo? E eu tô bem na dúvida, sabe? Como é outono, eu pensei, acho que eu vou fazer um bem neutrozinho assim, talvez um marrom ou meio nude, eu não sei na verdade, mas ao mesmo tempo quero fazer algo mais elaborado, mas não sei o que eu quero, então meio dia eu vou lá, até lá eu decido. Tchau. Oi, gente do céu, olha que coisa maravilhosa, que focinho lindo da mamãe. Acabei de voltar pra casa, fiz as minhas unhas, ficou maravilhoso, lindo, olha só, eu decidi fazer uma francesinha, só que marrom. Eita, embaçou. Calma aí. Que frio é esse? Eu tô com muito frio, eu voltei do salão assim, dentro do carro, muito, muito frio. O que tá embaçado? Um momento. Mas agora eu vou tomar um cafezinho, acho que eu vou esquentar o leite, eu nunca esquento leite, eu sempre tomo um café com leite gelado. E começou a embaçar de novo! Vou guardar as roupas que eu levei lá pra secar, e depois eu vou tirar minhas roupas de outono. O que você tá fazendo, Miefi? O que você tá fazendo, Miefi? Vamos lá. Vamos lá. Eita, nós. O que é isso? Eita, tô sendo disputada por dois cachorros. Amanhã eu vou em Chimisato, num shopping, junto com a Micaela. Todo começo de estação a gente vai fazer compras, né? Aí a gente vai dar uma olhadinha pra ver se já tem roupas de outono. Provavelmente já tem. Vocês não acham que a Kira é a cor do outono? Marronzinho, completinho e blanquinho, né, mamãe? Você também é muito linda. Vocês duas tem que se dar bem, viu? As duas tem ciúme. Tipo assim, tô com a Kira no colo, ela fica desse jeito. Tô com a Mip no colo, ela fica em cima de mim. E as duas não querem ficar no colo, as duas junto. Ó, tá vendo? Eu amo vocês duas, viu? Eu amo vocês duas. Ah, não. Vocês duas param com isso, viu? Feliz seis anos de namoro, meu amocinho. Feliz seis anos de namoro. Deixa eu gravar os cachorros, tá tudo doido. Gente, a gente completou seis anos de namoro. Vocês acreditam nisso? Juntos desde 2016. Gente, 2016 que eu estou aguentando a Mayumi. Caralho, tá marcado assim? Tá, eu falei pra você. O que é esse chifre aí na sua testa? Tô muito animadinha. Comecei a dar. Não é tremedeira, nunca sou. Porque tá velho já, né, Mip? Já tá velho, passou, Mip. Enquanto isso, a Kira fica toda de boas. Né, meu amor? Não tem protetor solar aí? A Mip tem ciúme da Kira e a Kira tem ciúme da Mip. Brasileira, menina! Brasileira, né? Peraí, vem cá. Ficou bonito. Vem cá, vem cá. Mano, eu quero ver com a minha cara. Não, ficou bonito, ficou bonito. Não, não. Agora eu mudei, agora eu mudei. Fala aí. Agora, não, ficou bonito. Mano, nem se compara com o laranja, velho. Não se compara, né? É. Chegamos. Bora fazer compra. Depois de duas horas, bora fazer compra. Bora fazer compra. Comprar o que não tem. O que quiser, comprar. O dinheiro que não tem. O dinheiro que não tem. Nossa, seu olho tá mó verde. É, o cabelo realça bastante. Ai, ficou maravilhosa. Só falta o aparelho, né? Porque eu preciso colocar o aparelho. Aí vai estar bonita de qualquer jeito. Então, bora fazer as compras. Bora fazer as compras. E roscou a sacola debaixo do carro. Pelo menos eu não atropelei nenhum animal, né? Não, eu sou míope, não enxergo que eu achei que era um animal naquela hora. Que susto, velho. Nossa, que senhora. E o medo de enroscar o negócio no carro. E o carro, sei lá, explodir. Dia seguinte, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei, né? Ontem, junto com a Micaela. Infelizmente, eu não encontrei muitas roupas bonitas do meu gosto. Ou que serviam pra mim, que ficasse bom no meu corpo. Roupas de outono, né? E não tinha também promoção de roupas de verão. Eu acho que vai ter que esperar um pouco mais pra entrar a promoção de verão. A gente passou em várias lojas. A gente foi pra Zara, a gente foi pra H&M, a gente foi pra Three Coins. Uma loja que chama Coca. Vários lugares, mas eu não encontrei muitas roupas que me interessaram, pra ser sincera. Na H&M eu comprei essa camisa. Essa camisa, assim, bem simples mesmo. Camisa branca. Na verdade, eu não gosto muito de camisa com bolso, né? Eu gosto de umas camisas brancas que não tem nada na frente, que é lisa. Só que essa daqui ficou muito bonita no meu corpo. Eu comprei esses brincos aqui. Tá sem os brincos daqui, porque na verdade eu tô usando. Ele tem umas pedrinhas. Não sei se dá pra ver direitinho. Vem esse daqui com umas pedrinhas. Esse que não tem nada, né? Que é liso. E esse que eu tô usando que tem umas pedrinhas. Tá vendo? Tem essas pedrinhas aqui. Eu achei lindo. Aí eu comprei esses anéis aqui. Tem esses, assim, com pedrinhas. Tem esses, assim... São vários, na verdade. Nem sei se dá pra ver direitinho. Coloquei alguns. Eu coloquei esse daqui de pedrinha. E eu coloquei esses daqui, tá vendo? Passando pra Hollister. Na Hollister eu comprei só um item, porque tava na promoção. Eu comprei esse bralete. É bralete que fala? Ele é um verde bem, assim, meio acinzentado. E eu gostei bastante. Não tem fecho atrás. Ele tem um bojo bem fininho e não tem arame. Eu não gosto de sutiã com arame. Eu odeio, porque machuca. Então, o material desse daqui é muito bom. É perfeito pra usar em casa, sabe? Dá pra usar ele, assim, por baixo de uma camisa branca. E colocar uma calça confortável. E é bem pra ficar em casa mesmo. Então, eu gostei bastante. No IKEA eu queria comprar muitas coisas, óbvio, né? Mas dá pra comprar tudo que a gente quer também. Então, eu comprei o que deu e o que precisava. Eu comprei essa colher de madeira bem simples, porque a minha eu tava usando por seis anos, mais ou menos. Cinco, seis anos. Era uma colher de madeira muito boa. Só que de tanto usar, ela tinha rachado e eu acabei jogando. Então, eu comprei essa colher aqui de madeira. Vocês sabem que eu amo marrom, né? Mas eu queria diferenciar um pouquinho, porque tá uma enjoada também, né? Então, dessa vez eu comprei a almofada verde. E eu tô apaixonada nessa cor verde musgo. E eu tenho uma mantinha verde também. Então, eu vou trocar essas almofadas aqui. E vou colocar a mantinha verde pra diferenciar um pouquinho. E falando em coisas de cama, eu comprei... Isso aqui. Eu comprei uma coberta pra mim, pro Douglas. Porque a gente tá com uma coberta bem fininha. Tá vendo esse sinalzinho aqui? Ele tem um botãozinho, né? São duas cobertas. Aí você encaixa as duas cobertas, né? Encaixa aquele botãozinho. E daí você deixa ele mais quentinho. Pra aquele inverno muito frio, né? E quando você estiver entrando na primavera ou estiver no outono, igual agora, você tira. Você destaca ele e usa só um. Então, eu achei muito bom. Eu já uso as cobertas do Ikea desde quando o Douglas e eu começou a morar junto. E a gente gosta bastante. A gente nunca... Nunca tive nenhuma reclamação em relação às cobertas do Ikea. Então, eu comprei. Isso daqui foi 10 mil ienes. Na verdade, pra ser mais específico, eu acho que foi 9.949. Então, é muito barato. No Ikea é só. Agora eu vou pra parte que eu mais amo, que é o Three Coins. No Three Coins, eu comprei essa bandeja aqui de madeira. Quem acompanha aqui no canal sabe que eu gosto muito de cesta. E eu gosto muito de bandeja de madeira. Na minha mesa, tem um... Tipo uma bandeja... Não é nem bandeja. Eu tava usando aquilo lá como improviso, né? É um negocinho de madeira que, na verdade, coloca panela em cima, né? Quando tá quente. Só que eu tava improvisando pra colocar o meu vaso e aquelas abóborazinhas de enfeite. Mas eu queria um próprio pra isso. Eu queria um maior. Então, eu comprei esse daqui. Eu amei. Eu comprei essa cestinha aqui. Ela abre, tá vendo? Pra que que é isso? Você abre ela, coloca na pia e você vai colocando as frutinhas, as coisas... Alface, batata, qualquer coisa que você quer lavar, você vai colocando aqui e daí ele já vai escorrendo a água, sabe? Na verdade, é escorredor pra louça. Só que eu vou usar pra fruta, porque eu já tenho escorredor. Então, quando eu comprar a frutinha, antes de guardar, eu coloco aqui dentro, lavo rapidão, deixo secando e depois é só a cojinha de madeira. E fica até mais fácil pra gente comer fruta. Então, eu amei esse aqui. Eu já tava querendo faz tempo. Tava procurando, na verdade, tava indo pro Cainz, pro Nitori. Eu não achava desse tamanho aqui, dessa cor e que abria e fechava. Eu só encontrava uns grandes, assim, e de silicone. Eu queria um desse. Então, perfeito. Esse aqui também foi R$300. Vocês sabem que eu gosto de pantufa, né? Eu comprei mais uma pantufa, gente. Olha aí a coisa mais fofa. Super macio. Eu amei esse aqui. Nossa, é sério. Eu acho que eu não vou querer tirar do pé no inverno. E a parte de trás, pra quem se interessa, é bege. E eu achei que combinou bastante com a minha casa, sabe? Esse marronzinho e tal. E mantém o seu pé quente. Então, eu amei esse aqui. E por último, gente. É uma das compras que eu mais gostei. É um, tipo, achado, sabe? Uma jarrinha e esses dois copos. Eu já tava paquerando esses copos já faz tempo. Eu via em vários vídeos de vários youtubers. Mas eu nunca encontrei aqui no Japão. Eu sempre via nas lojas, assim, de fora. E era muito caro, né? Mas aí, por acaso, eu nem tava procurando esse aqui no Three Coins. E eu encontrei. Muito lindo. O copo custa 150 ienes. Com o imposto fica 165. Já, também é maravilhosa. Ela custa 300 ienes. Então, é de vidro e muito linda. Essas foram as minhas compras. Não foi muita coisa, mas eu fiquei muito feliz. Eu só queria ter comprado um pouquinho mais de roupa, né? Porque eu tava muito animada pra comprar roupa. Mas não tem. Eu não vou comprar uma coisa que ficou mais ou menos no meu corpo, né? Então, eu vou procurar na Shein. Se eu comprar roupas na Shein ou se encontrar outros tipos de roupa de outono, slash inverno, eu mostro tudinho pra vocês. Fiquem animados. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse vlog de outono. Eu sei que esse tempo meio escuro, chuvoso, frio, às vezes pode afetar um pouco o nosso emocional, né? Um pouco, né? Ficar meio deprê e tal. Pelo menos eu sou assim. Mas, coloquem bastante luzinhas na casa de vocês. Acendam velas, sei lá. Tenta deixar a sua casa o mais iluminada possível. Se vocês curtem isso, é claro, óbvio, né? Muito obrigada por todas as perguntas que vocês fizeram do vídeo que eu vou gravar de responder as perguntinhas junto com o Douglas. Eu recebi bastante perguntas lá no Instagram. Eu recebi perguntas aqui. Eu vou gravar esse vídeo com o Douglas amanhã. E esse vídeo vai sair na semana que vem. Muito obrigada por assistirem até aqui. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Se cuidem, porque tá esfriando. Se você tá no Brasil, se cuidem, porque tá esquentando, né? E quando começa a mudar o clima, a gente começa a ficar gripado e a imunidade baixa. Mas é isso. Se cuidem. Um beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo.